Quando o assunto é fios, essa rua no Jardim Pompeia está um caos. Tem fiação caindo de poste e tem poste desse jeitinho aí, com um emaranhado de fios. Cinco meses atrás que eles trocaram os postes, caiu e aí não aparece ninguém para arrumar. Não sei o que acontece, não vem ninguém para arrumar. De vez em quando até aparece alguém para mexer nos postes, como vocês estão vendo. Mas segundo os moradores, as empresas aparecem apenas para colocar mais fios. Tirar e organizar que é bom? Nada. A dona Maria Luíza conta também que uma dessas empresas, que costuma aparecer, fez uma gambiarra e amarrou um pouco dos fios com um cabo para tentar amenizar a situação caótica do bairro. Mas não melhorou muito, tanto que os moradores se viram como podem. E nessa de dar um jeitinho, eles colocam a própria vida em risco. Eu querendo sair, não podia sair porque isso aqui estava no chão, no chão. Aí a gente suspende e passava o carro. Quando chegava o outro vinha, vamos prender os fios para poder passar. Perigo que pode até tirar a vida de alguém. O Dábio costuma andar de moto e uma vez foi atingido no pescoço por um fio da rede de telefonia que estava solto na rua. Uma câmera de segurança registrou tudo. O Dábio estava numa motocicleta quando passou num cruzamento do Parque Irassema, região norte de Anápolis. A sorte foi que ele viu o fio pouco antes de ser atingido e freou a moto. Quando percebeu que o cabo estava pressionando a região da garganta, freou ainda mais forte. Do incidente, ficou a marca na pele e o susto, claro, por quase ter morrido. Ali é uma via que se você ver que a preferência é sua, você não vai descer devagar. Então, ou seja, eu desci devagar foi por Deus mesmo. Eu não vejo por outro motivo. Para mim é Deus e não tem outro jeito. Segundo a Enel, as empresas de telecomunicação são as responsáveis pela manutenção e identificação dos cabos de telefone e internet. Para fazer a utilização desses postes, as empresas precisam pedir autorização para a Enel e seguir a resolução conjunta da ANEL e da ANATEL. Após a utilização desses postes, a manutenção e a conservação dos cabos é de responsabilidade de cada empresa. Infelizmente, algumas empresas fazem o lançamento desses cabos de maneira clandestina. E a ANEL atua, faz fiscalização. Só no ano passado, mais de 400 mil postes foram fiscalizados. E as empresas são notificadas para a correção. Então, a gente vai ter a análise de os conversos. E aí Obrigado.